Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution novamente e agora estamos em um Battle Royale de aquáticos. Então eu espero que vocês gostem, eu já coloquei todos os aquáticos que a gente tem aqui, estão já preparadinhos, olha só. Olha só, eu também repeti alguns, por exemplo, eu coloquei alguns mosasauros, só porque a gente tem pouco réptil aquático, infelizmente. Então eu acabei adicionando mais, tem o dobro de cada um, no caso para incubação, porque a gente sabe que aqui para chocar tem dois, por exemplo, aqui tem cinco, plesiosauro tem cinco, elasmosauro aqui tem três e aqui tem dois, então alguns vão ter mais que os outros, é normal. Se eu não me engano, o mosasauro, como ele é muito forte, ele só tem um ovo aqui e esse outro ovo aqui, então só tem dois mosasauros. Mas eles são muito poderosos, então acho que está valendo só dois mesmo. Enfim, comentem aí nos comentários quem você acha que irá vencer e bora lá né, sem enrolação, vambora soltá-los. Pronto, todos os répteis marinhos, répteis aquáticos já estão saindo dos seus respectivos, ou das suas respectivas incubadoras. E agora eles estão aqui nadando bem tranquilamente, nós temos já aqui um mosasauro de boas, aqui nós temos um tilossauro, dá para a gente dar uma olhadinha aqui por cima, até que facilita a gente para poder enxergar, mas olha o tamanho do campo de batalha, então tem bastante lugar para eles nadarem, e olha aqui os Liu Pleuro nadando aqui, já vamos dar uma olhadinha aqui ó, está saindo um monte de Ikt, olha só, em grupinho ainda, olha o tamanho do grupo, gigante galera. Aqui tem mais Ikt saindo, e vamos ver algumas batalhas já por aqui. Por enquanto está de boa aqui, eu acho que eu vi um mordendo o outro, talvez eles não gostem muito da população né. Ó, está saindo mais ali, vamos dar uma olhadinha por cima. Eu estou olhando bem assim galera, porque é bem mais fácil de conferir as batalhas que podem rolar. Caraca, olha isso galera, olha isso. Pleaser, estou nadando aqui ó. Não, esses aqui são... Esse aqui galera, ele é quase do tamanho do mosasauro, sim, ele é gigantesco, sério mesmo. Opa, olha ali. Caraca, eu achei que ia ter um devoramento aqui, mas não teve. Vamos ver quem que vai batalhar. Caraca, tem que ficar muito de olho aqui ó. Passou perto aqui um do outro, o elosmosauro ali perto do Liu. Olha os dois mosasauros próximos um do outro aqui, e a galera corre. Nadando né, no caso, a toda velocidade para se afastar dos mosasauros. E eles estão ali atrás ó. Só aguardando algum deles da bobeira. Estão nadando aqui, fugindo a toda velocidade. Os mozas ainda estão perseguindo, aqui também pelo que parece está de boa. Ó, não está rolando nada aqui, eles só estão nadando. Nadando em grupinho. E o Tilo ali atrás. Isso, nada. Parece uns golfinhos né galera. Uns golfinhos pequenininhos. Olha os dois fugindo do mosasauro ali ó. Ha, começaram a nadar toda velocidade. Opa, mais gente se juntou aqui. Mais répteis se afastaram. Caraca, geral tem medo aqui do mosasauro, sério. Olha o mosasauro atrás do Liu aqui. Pegou. Nossa. Conseguiu eliminá-lo. Passou aqui. Mosasauro brabo. Ih, já estamos tendo vários aqui. Várias derrotas já. Ô louco. Só foi o mosasauro atacar que começou aqui uma eliminação feroz. Já caiu aqui. Temos mais um caído para cá. Nossa, está tudo ficando vermelho agora. Do nada. Do nada os aquáticos decidiram se atacar né. Todo mundo. Vou dar uma pausinha aqui para tentar entender o que está acontecendo né. Porque, minha nossa. Difícil. Tá, aqui foi caçado por um Tilo. Aqui por um Liu. Aqui por um Tilo. Ó o mosasauro está rodeando aqui uma carcaça. Está nadando ali bem tranquilo. Vamos ver. Ó, aqui tem... Opa, opa. Briga. Está rolando briga aqui. Ó o Tilo com o mosasauro e eliminou. Caraca, os mosasauro agora ficaram loucões. Vamos ver aqui. Mosasauro passando em cima. Vários... Ó, pegou. Pegou mais um Liu. Mais um que se foi. Os mosasauro aqui estão começando a fazer a limpa do território. Ih, lá no fundo teve mais uma briga ali que eu vi. Aqui ó, na verdade. Vamos ver. Estão nadando aqui bem tranquilos. Tá, pelo que parece, está de boa. Achei ter visto uma briga. Ó o mosasauro. Calma aí, moza. Nada tranquilo aí, cara. Não preciso ser agressivo. Ó o Tilo perto do moza. Será que o Tilo vai querer brigar com ele? Agora que, né? O moza tinha atacado um dos seus entes. Ó o Tilo passando aqui. Passou. Deu um giro. Está tenteando ali o mosasauro, mas... Pelo que parece, o mosasauro ignorou ele. Tá, tivemos mais algumas derrotas aqui. Vamos ver se vai acontecer alguma batalha para cá. Não, pelo visto não. Vou dar uma pausinha aqui de leve para dar uma observada. Caraca, a gente já perdeu uma galera, velho. Ih, olha aqui. Caraca, olha aqui. Olha o que eu peguei sem querer aqui, ó. No meio da pausa. Vamos soltar a batalha. Mordeu ali o pescoço. E eliminou. Com essa mordida também não. Olha o tamanho dele. É quase o tamanho do moza. Basicamente. Vamos ver. Olha lá no fundo lá. Mais uma batalha que aconteceu. E ele soltou. Seu vivo ainda. Ah não, faleceu agora. O problema dessas batalhas aqui... É bem ali do lado, ó. É que elas são muito rápidas. Eles chegam, já mordem e acabou. Uma ou duas mordidas e já era. Então é bem difícil de acompanhar. Mas estamos aqui pegando várias. Já conseguimos ver algumas bem legais. Aqui embaixo, ó. Já está diminuindo a quantidade de réptil marinho, né. Vamos ver para cá agora. Aqui está os dois seguindo, ó. Um ou outro aqui, bem pertinho. Então a gente tem que ficar de olho aqui no que vai rolar. Opa! O louco, velho! Eita! Do nada saltou aqui para cima. Caraca, galera. O que foi isso, velho? O que foi isso? Do nada... Estava bem nadando o que eu vi ali. Do nada deu um mega assalto. Loucura. Vamos ver. Olha o mozaçara aqui perto. Está nadando ali o menino. Olha a mordida ali. Mordida ali. Deixa eu pausar para tentar dar uma olhada. Bem aqui, ó. Caraca, já pegamos... Pegamos no flagra aqui o mozaçauro. Ó, atacando. Pegando e carregando. Ó, carregando! Que isso? Nossa, carregou o bicho. Já era. Acabou para ele. Ó, ó, olha só. Olha só. Pegou ali na perninha. Na perninha? Não, não. Vocês entenderam. Carregou ele também? Ah, esses pescoçosudinhos aí, galera. Os pescoçosudinhos não duram muito. Né? Infelizmente. Caraca, agora está diminuindo bastante. Está mais fácil até de acompanhar agora. Está nadando... Acho que vai pegar, galera. Acho que vai pegar. Vamos ver. Cruzou embaixo. Cruzou o golfinho. Conseguiu passar por cima. Pegou. Nossa! Ah, galera, tadinho. Não conseguiu nadar o suficientemente rápido. É, galera. Perdemos um aí. Quer dizer, perdemos vários. Ó o Tilo nadando aqui, ó. Está perto ali dos golfinhos. Eita, eita, pegou. Já era. Se foi. Nossa, é muito rápido. Ele só passa e vai. Não tem nem tempo de respirar os coitadinhos dos pequenos. Ó, aqui foi eliminado por um lasmosauro. Aqui nós temos também um Liu vivo. E ó. Ó, novamente. Novamente cruzando. Ó, pegou. De novo. Eliminou. E opa, agora o cara está eliminando tudo aqui. Os golfinhos, coitado. Ó, o Zeke Tio nadando ali enquanto o Tilo está atrás. O cara está frenético atrás, galera. Vai pegar. Nossa, vai pegar esse aqui, ó. Cansou. Cansou de nadar o pequeno. Mas não. Não foi esse que ele vai pegar. Se é que ele vai pegar, né? Mas eu acho que ele vai. Ó, está nadando do lado. Será que vai deixar vivo? Eu acho que vai deixar vivo, galera. Ou vai pegar aquele ali? No, já era. Ó, chegou. Está pertinho. Observando ali do lado. É agora. E não foi. Trolei! Era só para dar um medo. Ó, um elasmosauro passando aqui perto. Está nadando ali, tentando se afastar do mosasauro e do Liu. Ó, conseguiu. Beleza. Foi para lá agora. E ó, os bichos cercando ali. Ó, o mosasauro e o Tilo. Um perto do outro ali cercando. Trabalha em equipe, velho. O que está acontecendo? Ó, ali já foram todos eliminados. Ok. Tem esse lado aqui ainda. Temos uma batalha aqui. Caraca, pegou. Novamente no pescoço. E aí se foi o elasmosauro. Olha o mosasauro bem do ladinho ali, ó. Bem pertinho. Está de boa. É, não está de boa não. Devorou. Já era. Caraca. Eu achei que ele ia ficar tranquilo, mas não ficou. Eu achei que não ia rolar nada ali. O mosasauro só ia ficar nadando, mas não aconteceu. E olha só. Ó o Tilo fugindo do moza. Já presenciou o monstro. Pelo que parece, agora a gente vai ter a batalha de Tilo versus moza. Eu acho que é isso que vai chegar no final. Ó, se afastou para lá. Enquanto isso aqui já diminuiu bastante. Ei, lembra daquela galera que tinha aqui? Pois é, né? Olha só o que sobrou. E ó o mosasauro do lado. Deu uma rabada na cara do Tilo. Opa, opa, opa. Caraca, imagina a briga de Tilo versus Tilo. Aqui é moza. Pegou. Se morderam. Deu ali a mordida. Vai eliminar. Deixou quanto de vida? Tá com 18%. Ah, 19%. Tá recuperando. Ó, conseguiu sair vivo ainda. Nossa. E aqui o Lil, passando do lado do mozo depois da batalha. Teve coragem, né filho? Aqui. Pegou. Caraca, tá se... Revoltou, cara. Tá com 21% agora. Se revoltou. Saiu atacando os coitadinhos dos nossos golfinhos. Ele tá tentando fugir. Olha, ele tá tentando fugir, velho. Vai pegar. Tá bem atrás. Não, pegou. Eita, já era. Ele tentou escapar. Mas não conseguiu. Cercaram ele, basicamente. Nos dois Tilo. Agora se foi, ó. Acho que é o último Lil até. Olha só, o local aqui já tá bem pequeno. Ih, acabou de eliminar um Lil ali, ó. Eu nem vi. Eu ia falar que tinha sobrado um Lil, mas... Ele acabou de ser eliminado. Bom, como eu havia falado, a gente tem um local bem pequeno agora. E basicamente as batalhas vão ser entre Tilo e Moza. Né? Lembrando que o Moza aqui já tá com 100%. Os Tilo também, mas... Acredito eu que como a gente tem dois Mozas... Infelizmente eu acho que vai dar Moza. Os Tilo não vão conseguir eliminá-lo. Olha os três aqui. A menos que os três atacassem o Moza, né? Daí teria alguma chance. É agora, galera. É agora. Olha só. 29%, 30%. Recuou. Ó, deu uma despertalhão. Aqui não teve batalha? Não. Só cruzaram perto um do outro. Ó, ó. Do nada, véi. Eita, do nada. 100%. Eliminou. Menos um Tilo. Agora é dois Moza contra dois Tilo. Vamos ver por cima aqui, só pra dar uma olhadinha. Moza saiu nadando pra cá. Já tão cercando aqui. Ei, desespero agora. Dois contra dois agora, galera. Dois contra dois. Vamos ver o Moza nadando. Ó o Mo... Eita, foi. Mordeu. Mordeu o Moza ali. Ih, vai cair. Tá com 39... Caiu. Eliminado? Eliminado. Nossa, agora é o Moza. Um Moza contra dois Tilo. Moza saiu eliminado aqui. Cara, que parelho. Que batalha final, galera. Que batalha final. O Moza saiu que está com 100% versus dois Tilo 100%. Esse aqui tá com 97, né? Praticamente 100%. Ó, tá perto. Tá perto aqui. Acho que vai morder. Mordeu um. Nossa, mordeu. Caraca, passou em cima do amigo ainda. Vamos ver quanto devido ele tá. Vamos lá. Tá com 73. Ok, 73. É, foi bem, galera. Tá indo bem. 100%. E 33. Se ele lutar com esse outro aqui, vai dar ruim pra ele, talvez. Né? Ele tem que lutar com o Tilo, que tá ferido. Pra ele dar bom e ganhar. Ô, Moza saiu, não veio? Caraca, deu um solto. Que que foi isso? O Moza saiu, deu um salto na água aqui. Loucura. E ó. Caraca, eu achei que ia morder agora o Tilo. Achei que o Tilo ia passar e dar uma mordida no rabo do Moza, só pra ficar esperto. Opa. Olha só, olha só. Cruzou ali do lado. Se olharam. Deixou passar? Acho que deixou passar. É, deixou passar, galera. Tá só observando. Ó. Mordeu. Pegou. Vamos ver. Dessa vez ele atacou, então ele não vai sofrer muito dano. E eliminou. Eliminou. Tilo eliminado. Tilo eliminado e ele tá com 100%. Ah, já era, galera. Não tem. O Moza saiu venceu. O outro Tilo aqui tá com 100%, mas ele perdeu a oportunidade de derrotar o Moza saiu. Aqui agora a gente já tem os vencedores, até porque o Moza saiu tá com 100% da saúde, então a gente sabe como é que ele é, quase impossível vencer. Então a gente já pode consagrar aqui o Moza saiu como primeiro lugar. Segundo lugar aqui o... O nosso Tilosauro. E depois, em terceiro lugar, o Icchio. Aqueles golfinhos. Porque o Liu foi eliminado primeiro naqueles. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente, vale o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Tivemos aí o ranking, então, dos vencedores com o Moza saiuro em primeiro lugar. Não foi tanta surpresa assim. Surpresa até porque só tinha dois Moza saiuro. Eles sobreviveram até o final. Mas, como é um Moza saiuro gigante, né? Tivemos o Tilo ainda como segundo lugar. Mas obrigado a todos, valeu. Não esqueçam de comentar se vocês conseguiram adivinhar. E deixem aí o likezão também. Até a próxima aí. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho